Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two, hope you're fine, ain't got time Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, um vídeo que vocês estavam me pedindo muito que é o tour aqui pelo meu cantinho, eu pude compartilhar cada segundo com vocês do tour da decoração, da mini reforma que eu fiz e é um vídeo muito especial porque quem me acompanha sabe que eu estava querendo muito, sonhei muito com espaço para o meu trabalho e graças a Deus, Deus proporcionou essa oportunidade e se você está meio confuso, não sabe do que eu estou falando, que lugar é esse eu acabei de postar um tour aí pelo home office e agora já estou em outro home office eu vou deixar aqui linkadinho para vocês um vídeo que eu explico direitinho o que está acontecendo no que lugar é esse, porque que tudo aconteceu, então corre lá, depois que você terminar de ver esse vídeo assiste lá para você entender o que que está acontecendo do lado de cá então assim gente, eu já vim compartilhar com vocês com muita gratidão, assim, a Deus eu estou extremamente apaixonada pelo meu cantinho, tem cada detalhe aqui reflete um pouquinho realmente da minha personalidade, da minha história, um pouquinho de mim tem muitas, assim, muitas fofuras, então eu vou compartilhar tudinho com vocês então se vocês querem ver como ficou o meu novo cantinho, vem comigo bom pessoal, aqui é a porta de entrada, então entrando aqui no cantinho é essa visão geral que vocês têm por aqui, ó então aqui é a estante de nichos, ali tem um móvel, meu home office, cantinho do café e eu vou mostrar tudinho para vocês no detalhe, vamos lá? começando aqui na entrada, eu tenho essa estante de ferro que ela serve de apoio, então quando eu quero colocar alguma coisinha, assim de vídeos que eu ainda vou gravar, algum recebido, alguma coisa que eu tenho que dar atenção ainda então eu deixei essa estante aqui bem na entrada para que eu possa não me esquecer do que eu preciso fazer vocês viram que eu pintei a parede de cinza, ela era um laranja muito feio e aí eu pintei com esse cinza que eu não sei a cor, gente eu fui fazendo na hora com pigmento preto, então deu esse tom clarinho então não adianta perguntar porque eu não vou saber aqui logo ao lado eu coloquei essa estante que no vídeo de decoração eu mostrei para vocês, né? que eu tive que prender ela ali em cima que ela era uma estante da loja e se você não assistiu, gente, os vídeos aí sobre a decoração aqui do cantinho é só, vou deixar uma playlist aí do lado para vocês já vou deixar linkado também aqui embaixo para que vocês possam ver no detalhe cada detalhezinho aqui do nosso cantinho então essa estantezinha de nichos, ó eu coloquei algumas decorações fofinhas que eu tenho aqui aí eu coloquei essa light box com essa frase, seja grato que é uma frase, assim, que me acompanha muito eu amo, assim, eu acho que gratidão gera gratidão gratidão chama gratidão então sempre vocês vão ver alguma coisa voltada para gratidão aqui no meu cantinho aqui do ladinho eu coloquei esse quadrinho que eu recebi da Simas Presente que é um quadro cofre que é economias para comprar no Unicórnio ele já estava lá no outro home office então eu reaproveitei ele aqui aqui embaixo eu coloquei a minha coleção de Crepúsculo que eu gosto bastante e coloquei também esse carrosselzinho que eu achei que combinou bem aqui eu sempre gosto de arrumar essas estantes meio por cor para dar, né, assim, mais destaque e depois se vocês quiserem eu faço um tour mais atualizado por ela é só deixar aqui nos comentários aqui eu coloquei o meu livro da Alice meus Funko Pops da Alice eu gosto bastante agora eu quero a cabeçuda para colocar ali, ó tá faltando ela e o gato, mas tem que ser devagarzinho, né aqui eu tenho o meu cantinho turquesa muitas coisas que vocês vão ver aqui, gente inclusive aquele quadrinho aqui são da minha loja e se você não conhece eu tenho uma loja online eu vou deixar aí para vocês então bastante das decorações que eu tenho aqui não é merchan, gente realmente são coisas da loja são coisas que eu amo então eu só vendo na loja aquilo que eu realmente acredito aquilo que eu realmente admiro então vocês vão ver muita coisinha aqui então é só acompanhar lá na loja então se você quiser alguma coisinha que tem aqui se tiver à venda lá então é só você comprar para você também aqui embaixo eu coloquei mais uns livros assim em tom de azul os livros da série da cabana coloquei esse cofrinho que é do Caio que é um porquinho aqui eu coloquei uma parte mais vermelhinha coloquei essa torre de Londres o ônibus mais um carrosselzinho que eu amo aqui eu coloquei uns livros em tom de bege de amarelo esse bonequinho que eu não sei o nome mas eu acho tão lindinho que eu comprei para mim e essa caneca que eu ganhei de uma pessoa muito especial que ela assim num presente muito simples conseguiu acertar exatamente o meu gosto que é Nova York, né gente? que é um sonho de consumo que com certeza eu vou realizar e rose gold, né? que é minha cor preferida aí do momento em decoração então combinou super bem aqui embaixo tem algumas decorações simples tem essa latinha ali tem aquele globo ali tem mais livros tem uma vela ali de canela e mais um meu vidrinho de objetivos realizados ali embaixo são bíblias livros de estudo do curso de teologia do Clayton aqui tem mais decoração então é assim a minha estante de nichos logo aqui ao lado, gente eu tenho esse móvel que eu mostrei para vocês esse móvel eu achei no lixo ele é assim, ó vou deixar a foto aí para vocês ao lado e eu repaginei ele com tinta spray aqui em cima eu colei um vinil branco que eu tinha ganhado do meu irmão estava aí guardado eu aproveitei para colar em cima e aqui é tecido, gente foi muito simples muito fácil, assim entre aspas, né não foi nada muito sofisticado então eu só pintei com tinta spray nem cheguei a lixar eu aproveitei mesmo porque, ai gente eu tenho uma preguiça de lixar de verdade e aí eu colei tecido tecido desses que a gente cola em parede tecido de fazer sofá almofada que facilmente é encontrado na região da 25 de março colei ali também na lateral tá vendo? e era um móvel bem lindo que eu achei no lixo e eu transformei aqui em cima eu deixo essa minha máquina de escrever que eu também falei para vocês lá no diário da decoração que é uma máquina que um amigo do meu pai ele vem de antiguidades e aí meu pai sabia disso me deu de presente achei maravilhosa e aí eu coloquei essa frase faça mais o que te faz feliz então esse é o meu lema ultimamente mesmo que sejam coisas simples eu tenho procurado fazer coisas que me fazem bem então eu coloquei aqui para eu jamais esquecer ali tem o meu LED de flamingo que também tem na loja disponível e aqui eu coloquei esse trio de abacaxis rose gold que eu achei que ele ficou um charme ele deu todo um ai sei lá um toque rico aqui em cima e ali eu coloquei esse love de LED também que eu acho super bonito para gravar então aqui vai ficar mais um cenário de vídeos e essa bancada também a hora que eu precisar eu vou afastar ela aqui para o meio né e aí posso também fazer vídeo de faça você mesmo então ela vai ser dupla função ela vai servir como um cenário mais um dos cenários aqui e vai servir também como uma base para vídeo de faça você mesmo aqui em cima gente eu fiz uma mini parede de quadros porque assim eu acho que ainda está faltando um quadrinho ali mas eu quero um quadrinho tipo placa de carro então estou esperando para eu achar então se eu fosse esperar achar o quadrinho para poder gravar para vocês então ia demorar muito então esses quadrinhos lindos eu achei que assim fizeram uma composição perfeita com aquele meu ser que também era do antigo home office e esses quadrinhos também vocês encontram na minha loja pelo menos em sua grande maioria tá então não é um merchan realmente eles são muito lindos e eu tenho certeza que muita gente vai querer então já falo logo né porque fica mais fácil né de achar depois bom gente antes de mostrar o lugarzinho daqui que eu mais gosto eu vou mostrar para vocês o lugar onde tudo acontece que é o meu home office onde eu trabalho onde eu passo a maior parte do meu dia então eu vou mostrar aqui para vocês a começar aqui por cima dessas prateleiras que eu mostrei para vocês instalando né eu mesma meu marido instalou essa eu instalei a outra então ela é super fácil super tranquila e aí ficou assim lindona ali em cima eu guardo esse trio de caixas que também era lá da loja esgotou era linda gente aí eu conheci também esses livros caixa aqui que eu acho super bonito eles eram da sala se vocês assistiram o tour da sala vocês viram ali em cima tem um quadrinho de home amarelo que eu achei que ornou bem aqui eu coloquei esse cílio gente achei um charme achei que era o lugar ideal para eles ali coloquei também esse quadrinho aqui não dá para ver direitinho mas ele é um quadrinho com LED dentro ele dá um charme super bonitinho e também é da loja e aqui eu tenho toda a minha coleção de funko da Alice no País das Maravilhas falta só a xícarazinha mas logo logo ela vai estar aqui e eu tenho um quadro também e a flor aqui inclusive eu vou deixar aí para vocês o lugar onde eu comprei esses funko da Alice vou deixar aqui para vocês o Instagram da loja e eu super indico para vocês e vale super a pena então essa é a minha prateleiras em cima do homem deste lado eu tenho a minha mesa que também era do antigo home office ela tem esses nichos aqui do lado que eu não uso tanto para decoração eu uso muito mais funcional mesmo eu tenho esse copinho com canetinha com lápis de cor essas latinhas que eu guardo pendrive clipes ali tem um lixinho que eu guardo que eu jogo papel aí eu tenho esse gaveteiro porta caneta aqui eu tenho também um como se fosse um plannerzinho cadernetinha eu gosto muito de caderninho vocês sabem né aí ali eu tenho uma vela que eu ganho de aniversário da minha amiga Marcia um beijo amiga eu amo essa vela então eu já deixo ela aqui para eu sentir o cheirinho dela enquanto eu estou trabalhando aqui embaixo eu tenho mais caixas organizadoras e tenho também aquele aí como se fosse uma caixinha com vários livrinhos aqui está a caixa do meu celular ali está ali eu guardo grampeador durex essas coisas então assim vocês podem perceber que esse lado da estante ele ficou um pouco mais funcional mais questão de trabalho mesmo coisas de trabalho aqui embaixo eu coloquei esse pregador é tipo um fio de led de pregadores que inclusive também tem na loja disponível para quem quiser e eu coloquei algumas fotos nossa eu pedi para minha amiga imprimir para mim estilo em status porque eu não tenho status e eu achei que ficou super bonitinho então é uma forma que eu tenho que ficar olhando para minha família para momentos bons que a gente passou junto enquanto eu estou trabalhando logo aqui em cima da minha mesa eu tenho aqui desse lado eu tenho meu planner que é da ótima eu já mostrei várias vezes para vocês aí eu tenho meu ipad que eu uso muito aí tem esse molesquinezinho que também é da mesma coleção e a minha caixinha de cartões aqui eu tenho esse muralzinho de ferro que por enquanto está só a foto aí da gente junto vocês podem ver que eu gosto de trabalhar olhando para as pessoas que eu amo eu acho que cada dia mais inspirações ali eu tenho uma moringuinha de água que é da Simas Presente então eu deixo sempre ali a mão aqui eu tenho meu mouse meu mouse pad que por acaso era branco mas como o papel que eu uso para embalar as coisas da loja ele é rosa então ele a minha mão suja né e aí eu venho fazer alguma coisa no computador acabou pegando tinta e eu preciso ver o que eu vou fazer para tirar dele aqui eu tenho meu computador da Samsung computador muito bom gente eu sou apaixonada por esse computador é aqueles que não tem CPU e eu gosto bastante depois se vocês quiserem eu faço uma resenha para vocês dele ali está meu celular aqui eu deixo sempre esse porta porta biju porque às vezes eu quero tirar alguma coisa eu chego da rua eu já venho direto trabalhar então eu já coloco aí e aí não fica me incomodando aqui eu tenho minha cadeira que era outra cadeira quando eu mostrei para vocês se eu não me engano no tour aí da decoração só que essa aqui fica mais confortável para eu trabalhar e eu troquei com meu marido com a que ele está trabalhando com a outra então esse é o lugar do meu home office agora eu vou mostrar para vocês a parte mais especial a parte que eu acho que eu coloquei mais eu na decoração que é a parte do meu sofá rosa então eu vou começar aqui por esse tapete esse tapete era lá da sala quem viu o tour é da Niaze tá gente eu comprei na Niaze do shopping Itaquera mas eu já vi várias Niazes inclusive online então assim eu não tenho como mudar o link para vocês mas ele é fácil de achar e ele é muito bom de limpar aí aqui eu tenho esse puff maravilhoso gente maravilhoso que eu recebi da loja bem decorada eu vou deixar aí o Instagram deles para vocês gente quando eu vi esse puff eu achei assim que faltou o ar ele é maravilhoso eles trabalham com vários modelos inclusive eu recebi esse e um outro pink que eu coloquei lá na penteadeira então quando eu fizer o tour do quarto eu vou mostrar para vocês eu super indico a loja gente um atendimento assim ó fora do normal maravilhoso e eu super indico para vocês então tem desse modelo tem redondo tem maiorzinho tem um pouquinho mais alto então é só entrar em contato com eles que eles vão verificar o que é melhor para vocês a decoração melhor tem liso tem estampado e lógico que eu preferi o de flamingo né gente sem sem qualquer dúvidas né logo aqui no cantinho tem esse banquinho preto que eu mostrei para vocês que eu pintei de spray que eu achei que ia dar um charme melhor porque eu vou mostrar para vocês que preto está predominando aqui na decoração e eu coloquei o meu cacto gente que está lindo essa parte verdinha que vocês estão vendo aí o quanto ele já cresceu vocês acreditam ele está adorando aqui eu achei que ele se deu super bem ele está ficando assim clarinho não sei por que deve ser por conta da falta do sol não sei mas ele está super saudável e ficou lindo aqui nesse cantinho logo aqui ao lado eu tenho o meu sofá rosa gente que assim eu sou muito grata a Deus por esse sofá eu fiz vídeo para vocês o dia que chegou ele esse sofá era um sofá velho que eu já mostrei para vocês vou deixar uma foto aí ao lado era um sofá muito velho rasgado antigo do meu irmão que foi para minha mãe e aí o tapeceiro cobriu ele para mim nesse tom de rosa era para ter ficado um pouquinho mais escuro um tom mais tipo rosa envelhecido mas ele não achou o tom então ficou esse rosinha mais clarinho ele é coberto com um linho não sei se vocês vão conseguir ver o detalhe está vendo gente é muito legal embora eu mantenha esse sofá bem coberto durante a semana enquanto eu não estou gravando por causa dos gatos por conta das crianças que vem aqui trocar uma ideia e sentem enfim aí ele colocou também esse pezinho palito que eu pedi para ele para poder combinar com o pezinho do do puff né e achei que ficou super bonitinho e aí ficou um charme esse sofá né essas almofadas são da minha loja gente elas são lindas esse composê tem nessa cor e tem um verde água eu me apaixonei quando vi essas almofadas e olha eu juro que eu tenho resistido bastante mas elas ganharam meu coração eu não resisti aqui ao ladinho eu tenho uma mesinha de apoio que essa mesa já me acompanha há muito tempo já era lá do outro home já foi da sala e agora ela é daqui essas flores também nela que eu coloquei também já tem bastante tempo e eu não tirei gente achei que ficou super bonitinho e aí está aqui né aí eu tenho esse porta vela com essa vela artificial que eu ganhei da minha mãe e ele é rose gold também também então tenho essa luminária também que é da loja ela é a pilha gente eu acho ela tão linda tão charmosa eu achei que ela deu um tchan todo especial aqui e aí aqui eu tenho essa luminária de flamingo que ela não está funcionando mais gente não sei parou de funcionar mas ela é tão linda que eu não resisti deixei ela aqui no cantinho e aí ficou assim um cantinho logo em cima eu fiz essa parede de quadros opa estou mexendo na iluminação gente para ficar melhor para vocês para vocês verem melhor assim né com claridade então aqui eu peguei essa moldurinha e pintei de preto era uma moldura velhinha que eu tinha a minha claquete esse arroba que eu também tinha de MDF eu pintei de spray esse love esses quadrinhos são da Simas Presentes que eles me presentearam o ano passado e eu achei que deu tudo a ver aqui com a decoração tem esse flamingo de LED a gente é a coisa mais linda do mundo eu sou apaixonada por ele e eu achei que esse cenário assim com rosa preto ficou bem legal e eu acho que fechou bem né ah esqueci de falar um detalhe importante para vocês gente a parede essa parede foi tecida eu fiz o vídeo para vocês o primeiro diário da decoração foi mostrando eu aplicando esse tecido na parede é o mesmo que tem lá na minha sala então assim tem vídeo aí passo a passo mostrando para vocês e não não é papel de parede é tecido e eu achei que deu um super charme e olha como ficou o meu cantinho o meu cenário do sofá então pessoal saindo ali do meu cantinho rosa o meu cantinho todo especial então aqui tem a parte do home office a parte do trabalho duro e aqui nesse cantinho tem a parte do cough break aquela hora que eu paro tomo um cafezinho tomo uma aguinha eu coloquei esse móvelzinho aqui que já era da sala então ali dentro eu guardo alguns documentos algumas coisas aqui eu tenho a minha adult gusto aí eu coloquei aqui ó um adoçantezinho nesse vidro lindo que eu comprei direto pra cá ali tem aquela moringa de flamingo que eu sempre deixo água fresquinha aí aqui tem duas canecas vocês lembram dessa prancheta que eu fiz no vídeo de faça você mesmo agora eu transformei ela no porta cápsula e escrevi aqui cantinho do café que tá feio né gente não sei o que acontece se esse contact não pega muito giz e aí ficou assim ó então a hora que eu tô meio querendo dormir descansar eu venho aqui faço um cafezinho e dá tudo certo ficou bem legal um cantinho do café aqui bem proporcional né então ficou aqui ó e essa é a visão geral desse lado do outro lado gente entrando por aqui então aqui tá a porta aqui pra cá é estante tá vendo e pra cá eu tenho esse puff que ele é baú e eu guardo tudo que eu tenho de faça você mesmo então é cartolina EVA tudo que é coisa de faça você mesmo eu guardo aí dentro e ele também serve pra sentar então quando eu recebo alguém que vem aqui conversar comigo que eu falo olha senta aqui né pra não sentar ali no sofá rosa brincadeira gente é mais fácil porque aqui já tá na entrada já senta já conversa e é isso aí aí aqui eu coloquei duas almofadinhas de apoio pra se encostar né porque ali é a parede antigamente como eu falei pra vocês no outro vídeo aqui era a casa do meu irmão e ali tinha uma pia porque aqui era a cozinha vocês acreditam que eu transformei a cozinha num lindo home office pra mim então ali era azulejo então eu coloquei essas almofadinhas aí pra ficar mais bonitinha coloquei aqui também essa cortina que era lá do meu quarto essa cortina gente embaixo ela tava toda rasgada assim arranhada dos gatos e aí eu cortei ela e coloquei aqui porque achei que ficou super legal e deu um charminho do lado de cá eu tenho essas caixas que era já foi do quarto já foi da sala e eu guardo documento nota fiscal um monte de coisinhas assim que eu preciso guardar manual eu guardo tudo aqui então fica aí e aqui gente ficou o meu armário de biju gente esse armário também que eu transformei ele ele era um armário velho que foi pra minha era da minha avó ela mandou reformar e pintou de marrom ficou horrível assim né uma cor que eu não gostava ela doou pro meu pai eu fiquei anos e anos xalando meu pai e eu acabei ganhando e aí eu reformei ele todinho acabei não gravando o vídeo pra vocês mas depois eu quero fazer um tour e se vocês querem ver como é dentro desse armário gente vou dar só um spoilerzinho ó olha só é o meu armário onde eu organizo as minhas bijus então se vocês querem ver como que é cada detalhe desse armário ó é só deixar aí nos comentários que depois eu faço um vídeo bem completo pra vocês mostrando cada detalhe desse armário e aí ele fecha aqui todo o ambiente aqui do meu home esse lado de cá é o lado da loja então é onde eu guardo as coisas da loja e tal então eu não misturei eu deixei bem dividido o que é do canal é do canal o que é da loja é da loja o que é da minha casa é da minha casa então tá graças a Deus tudo muito bem dividido então esse é um geral aqui do meu cantinho pra vocês o que é da minha casa o que é da minha casa Então gostaram, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham sentido aí Todo o amor que eu coloquei nesse cantinho Toda a gratidão Agradeço muito a Deus Por essa oportunidade Agradeço ao meu pai por ter cedido esse espaço pra mim E eu tô muito, muito feliz, gente Muito mesmo Eu conto com o like do amor de vocês Deixa aqui nos comentários Se tiver alguma dúvida Vai lá conhecer a loja também Então se você gosta dessas coisas de fofinha assim que nem eu Conhece lá a loja Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Acompanha também lá no Instagram, gente Porque tudo que eu mostrei aqui pra vocês Vários trechinhos eu já mostrei lá no Instagram Então quem acompanha lá Já viu muita coisa do que tá acontecendo aqui Então se você não viu É porque você ainda não me acompanha, tá bom? Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo Fiquem com Deus, meus amores Obrigada por assistir até agora E tchau! E tchau!